Porra, Ricardo, você gostou do milkshake do papai? A experiência? É, gostei. Foi polacha, aquela polacha, sabe, com receio? Sim. E só como eu não sabia que o chocolate veio um dia, aquela que o meu pai bateu de molão. É? E ficou como o que você falou? Perfecto, que é um tipo de desceio muito gostoso. Tem certeza que ficou gostoso? Você falou que não ficou enjoativo? Não ficou enjoativo. E pode fazer um monte de desceio aí, pai. Se você... pode fazer um monte de desceio muito gostoso. Perfecto. E você, pai, pode estar bem... Ó, pai, você pode vender pra ganhar dinheiro. E pra comprar algumas coisas. Abre uma lodinha pra comprar. Então você pode vender aí.